Rapaziada, vamos nessa então, ó, tamo aí todo mundo Ó, aí mano, buracão Vem eu, eu vim aqui com o Rafael de dia, tá ligado? Veio o Rafael, o Matheus veio aqui também sozinho, não sei, você veio sozinho? E dessa vez, o Caleb veio aqui também, né, de dia Ai caramba, tem bicho aqui em mim Dessa vez, nós estamos vindo aqui pra confirmar se a criatura tá morando realmente aqui Onde a família já morou, tá ligado? Aqui é perto da lenda, vocês sabem, né? Parece que tá um fedor aqui Nós esperamos escurecer, rapaziada Já por conta disso Então, é bom sempre ficar esperto aí Ó, rapaziada, lembrando todo mundo aí, ó Vamos todo mundo olhar pro chão aí, certo? Com aranha, bicho, né? Tem bastante entulho Entulho aqui, ó, é perigoso até forcer o pé Então vamos todo mundo tomar cuidado aí Aí, ó, falei? Aí, ó, confirmou, entendeu? Confirmou, confirmou Fala, fala, fala O que é a realidade ali? Aonde? Ali, ó Nossa, o bichinho, mano A fomeira ali A fomeira Aquele dia pegou fogo, véi É? Do nada, véi Será que não vai ver o portal de novo, não? Vamos lá olhar, viado Vamos lá olhar, vamos lá Alguém trouxe pistola, faca, alguma coisa do tipo ou não? Ó, rapaziada, estamos em seis pessoas aqui hoje Aqui, estamos em grupo aqui, certo? Então, ó A gente vai mover uma marcha ali É, faz o seguinte Não se separa a qualquer momento A gente vai se separar só quando for necessário, tá ligado? Fica todo mundo junto por enquanto Então fiquem espertos aí, hein? Todo mundo olhando pro lado, pra trás Tudo que tem alguém aqui, mano Olha lá, ó O dia que a gente veio aqui, não deu bom Olha lá, ó É aquela casa lá, véi Que ela tá morando agora Então Será que nós dá uma olhada lá primeiro? Já logo de começo? É melhor Vamos Ai, caramba Todo mundo cair, mano Ó, faz o seguinte Não é que tá em seis? Separa três pra cada lado aí, vamos ver Então vamos Porque só tem... Hã? A exploração noturna, quanto mais gente, melhor, viu? Se for necessário aqui, não é passar a noite aqui Demorou igual lá na lenda Demorou Eu juro Oi, ó Olha aqui, ó Hã? Aquele bagulho lá, ó Ó, tô louco, Viola? Olha lá, lá, lá Olha Mais um Eu tô falando, mano Parece que tem alguma coisa empurrando nós toda hora É? Aqui, ó Da última vez pegou fogo aqui, ó Olha aqui, ó Nossa, mais trelo, ó E essa árvore aqui não tava, mano? Não, claro, só, né, mano? Olha aqui, lá em cima, lá? A criatura tava aqui, ó, entendeu? Deu bem que a gente vai ficar aqui, mano Tá de boa? Tá aqui, ó Aqui, ó Mano, ela vai ter que subir lá em cima, Rafael Ela vai ter que providenciar alguma coisa Sei lá, uma corda É, vai pézinho Como é que ela sobe aqui, ó Cê tá vendo? Tem até uns bagulho branco aqui Vai pézinho e pega ali no negócio ali, ó Será? Quer tentar? Tá certo Eu vou tentar, viado Tá certo Quem tá de... Segura aqui, então, aqui, ó Segura aí, ó Segura aí, ó Daí, daí Que eu vou subir lá, então Vamos lá, já Vai lá Como é que vai ser o meu pézinho, velho? Pera aí Quem tá de boa aqui de segurar o outro celular Vamos pra gravar aqui Daí Daí, então, ó E você... Daí, ó Você segura a lanterna aqui, ó Agora dá pézinho pra ele, Pia Vai, ó Vai que vai dar pézinho Vou ficar esperto aqui, velho Tenta... Tenta pegar um bullet E subir por lá Vai tentar subir por lá Tenta aí, ó Tenta aí no ombro do Rafael, Pia Pelas costas, no ombro, tá ligado? Vai Aí Vai, vai Isso, Pia Calma, calma, calma Tá, eu tô certo Ele tem que se... Pia, cuidado Vai Tem que dar impulso agora Certeza? A lanterna também Pega aí Como é que é aí? Tão cuidado, tão cuidado Mano Tô segurando aqui Eu falo pra vocês, velho É igual É igual a da lenda, viado É igual a da lenda, viado É igualzinho, mano Tá cheio de bagulho aqui em cima Rapaziada, vocês estão de boa aí? Tô segurando aqui, viado Ó Será que eu subo lá em cima? Foda pra descer depois, né, mano? Melhor não subir, não, né? Melhor não Ah, mas... Que que é? Tem eu falando? Ô, Matheus Peraí, 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 peraí Calma aí, calma aí Segura aí, segura aí A lanterna Peraí, eles estão se separando, mano Peraí, Matheus, calma aí Deixa eu pular Sai daí que eu vou pular Ô, Matheus Filma aí que eu vou pular Aí, daqui, velho Cadê? Cadê o Matheus? Ô, Matheus O que que é? O que que é? Tem alguém aqui fora Põe um pedaço de madeira aí, rapaziada Tem alguém aqui fora Tem alguém aqui fora Aonde? Eu vi um alguém correndo no mato aqui, ó Ai, caramba Ei, quem que tá aí? Ô, tá de brincadeira não O negócio correu meio agachado assim, ó Com chifre? Eu não vi, só tem um negócio preto agachado Correndo lá pra frente, lá, ó Com chifre? Pra frente tá onde? Pra lá, ó Pra cá, ó Pra cá Pegou madeira? Pega um pedaço de galho aí Uma pedra Sei lá, um tijolo Pô, o certo era nós fazermos umas tochas, né, mano Qualquer hora dessa, né Pô, primeira vez que nós tá vindo aqui Não, não A gente já veio ali de noite, já, né Mas, escuta Escutou? Tocou o canivete aqui, ó Fiz, uh Escutou? Tocou a faca aqui, ó Tocou a faca aqui Bora lá Fizeram, uh É quando jogando a criatura aqui, já, rapaziada Ó, ele daqui mata, mano Ó, de novo Vocês não tão ouvindo? Escuta Fazer, uh Deve tá cheio de entidade aqui, rapaziada Criatura, se tiver aqui, aparece, criatura De onde você não passa, criatura? Se ela tiver aqui mesmo, ó Mas tamo em seis, mano A gente tem que partir pra cima de todo mundo de uma vez, mano O nome dela não se capa, mano Ei Ó, tá ouvindo? Ah, tô ouvindo barulho Ó Olha lá Tá ouviu? Fica quieto, vamos ver Ó Já Estou nela já Tem alguém aqui Que ideia aqui? Tá ouvindo? Ó, e aquela passagem secreta lá que nós vimos, mano? A passagem Ó Ó Ó Ó Vamos na quietinha, rapaziada Vamos na quietinha, vamos na quietinha Ó Ó Ó Vai ser Não, vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, mano Ó Pera aí, pera Olha em tudo aqui, rapaziada Calma aí, calma aí Olha em tudo aqui, rapaziada Rafael, ó Ninguém fala nada agora, rapaziada Vamos quietinho Tá ligeira aí, rapaziada Tem alguma coisa aqui, mano Tá quietinha Quebraram até esse muro aqui, ó Ó Ó Fica quieto, vamos ver Vamos ver se nós ouve alguma coisa Eu vi Matheus, Matheus, Matheus Eu vi também, mano Lá na frente, lá Lá na frente, mano Calma, calma, calma Tem mais de uma aqui, tem, mano Tem mais Tem mais de uma aqui, mano Tô falando Negócio preto, tô muito estipo, mano Tá muito estipo Tá quieto, tá quieto, tá quieto Fica quieto, tá quieto Geral, entra aí Entra todo mundo aí, fica quieto Presta atenção Ó Confirmou Tem alguém aqui Apaga Ai, não Ó Cê viu? Uhum Cês viram? Mexeu, Matheus Mexeu ali, ó Ó Aparece? Eu tô ficando louco Ou cês tão vendo isso aí também? Eu também tô vendo, mano Ó o Matheus mexendo ali, ó Oi Mano, é alguém zoando com a nossa cara, viado Olha aí Nem olhou a casa ainda, mano Olha aí Outra aqui, ó Olha aí Ó, ó, ó Tô todo mundo andando pro chão também aí, mano Vou olhar naquele quarto que tá vindo aqui, ó Qual quarto? Pra caramba Rapaziada, eu vou olhar esse quarto aqui, ó Hein? Ó Entendeu esse buraco que tem aqui? Ó Onde? Ó, não tem nada aqui, véi Não? Não Não Por que que tá usando o meu carro de pedra? O quê? Por que que tá usando o meu carro de pedra? Vamos, entra aí, todo mundo Vamos ficar em silêncio agora O que é isso que você viu, Rafa? Negócio preto correndo, mano Tô falando pra você Eu vi, mano, eu vi Fica com canivete aí Fica com canivete aí Mano, eu vi Eu vi, eu tô falando pra você, cara Passou na minha frente, assim, ouvido, assim, ó Rapidão, preto, coisa Com chifre, mano Tem mais Escuta, viado Vamos ver se a gente escuta Ó, ó É cima do telhado Tá, mas aí vamos ver de novo, mano Fica ligeiro aí, ó Aqui é aberto Tá vindo lá de cima do telhado, mano De cima, não, onde eu vou subir naquela hora Tá, do cima do telhado Tá embaixo Tá aqui, mano Tá onde? Tá embaixo Não, tá em cima do telhado mesmo, Pia Ó Em cima Em cima do telhado Daqui atrás dá pra subir, ó Segue eu, segue eu, segue eu, rapaziada É daqui de cima ali, ó Lá, ó, lá Tá vendo lá em cima, lá, ó Do telhado ali Aqui que caiu da última vez Lembra que eu joguei? Eu lembro O que foi? Cadê você, Rafael? Tá aqui, tá aqui, tá aqui O que que tá aí? Ai! Oi! O que é isso, meu? Ô, louco, véi Segue aí Tô falando pra você, viado Tá vindo de baixo Ah, tá explicado, ó Da onde que tá vindo o barulho, ó Acho que daqui de baixo, mano Então, é isso que eu tô falando pra vocês, mano Já que você tá com o canivete, Rafa Vai lá Ô, rapaziada Rafael, você é o único Dá então Você quer entrar lá, Rafael? Vai na onde que é, mano? Aonde? Aqui dentro, mano Vai voltar com ele Tá aí, prefeito Vai entrar lá, mano Pera aí O que que eu filmo pra você? Não, demorou Certeza, mano? Mata a lacraia ali, ó Mata a lacraia lá, ó Ô, você fez que o barulho tá vindo aí mesmo? Não faz sentido Certeza, mano Porque se tivesse vindo de cima Tá aí, ó As pedras também vão andar lá, ó Mas esse tido não tá achando estranho também? Deixa eu ver, mano Você é o único Dá aí o celular pra filmar pra você? Lança aqui, lança aqui Deixa que eu filme Dá lá pro up, lá, ó Deixa eu ver Se tiver alguma coisa, você fala, ó Toma cuidado, mano Pera aí Deixa eu olhar aqui, mano Pera aí Tem nada aqui não, mano Pera aí Certeza? Calma aí Não tem, mano Tem nada Eu vou ficar longe, velho Sai, sai Não fica muito perto aí, não, rapaziada Criatura É você que tá aí, criatura Mano, tá tendo barulho tudo cotelado, velho Oi, amor, rapaz, pera aí Eu vou Ô, ô, eu Eu vou tentar entrar Você tá com a faca na mão, viado Vai logo Eu vou tentar Vou botar a perda primeira Bora, rapaz Como é que entra aí? Tem que ser assim, ó É o único jeito, piado Cuidado, piado Se não der certo, você entrar no ano Pera aí Vai de boa Vai, pera aí Vai conseguir, viado? Tem que empurrar ele ali, mano Tá dando o suficiente Ei, 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 ei Tira a mão, tá mandou Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Ai, socorro Ai, tá preso, tá preso Solta, solta Ela tá livre, mano Ela tá livre, mano Rapaziada, ela me furtou, mano Ai, caralho Vai, anda, vai Vai, mano Ai, pula, pula Ela tá morando ali Debaixo, viado Não mordeu tua perna Tá bem debaixo Tá inchado, mano Leva ele, leva Tá inchado, pai A perna dele, ó Vamos levar ele no braço Sei lá, velho Se consegue andar, Rafael Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Antes que dá efeito, mano Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Ó, daqui a pouco o Rafael se transforma aí também em criatura, viado Aqui é o Rafael, mano Consegue andar, Rafael? Rapaziada, é o seguinte, mano Falha na missão aqui Porque o Rafael, mano Oh, por que que você... Oh, o que que te puxou, viado? Viu a tua, mano Viu o viado Foi horrível, mano Rasgou a calça? Rasgou, mano Olha lá, rasgou a calça, viado Olha aqui, olha aqui Olha lá, aqui Rasgou a viada aqui Olha aqui, não é brincadeira, mano Nós aqui, velho Oh, vamos passar, viado Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha lá, olha lá Olha aí, se nós toca fogo ali, velho Ah, por isso que ela está ficando debaixo da terra agora, velho Se você jogar fogo, eu vou abrir mais portal Oh, olha o meu braço aqui, viado Olha aqui, meu braço, tudo arrepiado, rapaziada O que que foi aquilo lá, Rafael? Olha as garras dela aqui Olha as garras dela aqui, o Rafael Olha as garras dela aqui, o Rafael Olha, uma, duas, três, mano, imensa Tá sangrando a minha perna, viado Vambora nesse daí, filho Vamos lá na UPA lá Você está suado, velho Vamos lá na UPA lá, velho Nossa senhora Consegue sair aqui? Vamos lá, Rafael, você consegue? Mano, eu estou com a coragem, velho Não, eu consigo, mano, eu consigo Vamos lá no carro, vamos lá no carro, viado Você trouxe o kit médico, como é que você pegou? Trouxe, está lá no porta-malas, vamos lá pegar